A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dá, não dá para fugir Podes dizer o que eu quero ser Nunca soube o caminho certo a seguir Fui escolhido, não dá para fugir Não, não dá, não dá para fugir Onde eu estiver Fui escolhido, não dá para fugir Não dá para fugir Não dá para fugir